Sejam bem-vindos a Uphill Corcovado 2023! Vamos lá! Fala corredores, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda edição da Uphill Corcovado. Hoje vocês vão de carona comigo na prova de 10K. No ano passado corri os 22. Hoje eu quero outro percurso para mostrar para a galera. Estamos todos juntos. Primeiro quilômetro ainda, já começa a floresta. Bora! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Bora, 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 bora! Bora! Só sobe, só sobe. Primeiro quilômetro ainda nem completamos. Vamos lá! Vamos lá! O desafio da Disney. Aí ó! Um e meio depois, fica um pouquinho plano. Agora consegue dar uma agilizada. Consegue render um pouquinho. Segurou o aquecimento no início. É muito úmido, abafado, olha. É meio da floresta. Então esse trechinho aqui agora é a hora de você respirar, dar aquela recuperada. Porque ali na frente é a divisão dos dois percursos. Nós e o 10 vamos subir e o 21 vai descer um pouquinho para depois começar a subida longa. É muito menos difícil o 22 do que o 10. O 10 só sobe. Bora, vamos lá, vamos lá! Bora! Boa prova! Obrigado! Valeu! Não ia estar aqui, mas viu que tinha, veio. Que férias é essa? Descanso! Descanso ativo que chama, né? Pode descansar subindo 10k. Esse descanso é bom, hein? Não, mas vale para conhecer. A imagem é linda, né? Não, vale a pena a gente agradecer pelo ano corrido aos pés do Christian. Isso aí! Finalizar o ano com chave de ouro aos pés dele. É isso aí! Quem trouxe a gente até aqui o ano todo. Será um belo passeio! Como já está sendo! Vambora! Vambora! Primeiro ponto de abastecimento, ó. E era obrigatório trazer isso aqui, ó. Obrigado! Ó! Veio no kit. Obrigado! Não tem copo descartável. É retornável, é o seu copo. Ó! E aqui é o seguinte, ó. A partir daqui, divide. Bora! O 10 do 21, ó. O 21 vai seguir. E nós vamos subir na entrada do parque. Então, bora! Bora! Bora molhar a palavra e subir. Vem, 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 vem! Bora! Olha esse ninguém aí! Bora! Bora com a gente! Bora, 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 bora! Bora com a gente! Vamos subir! Bora, bora! 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 A partir daqui, então, pra você que não conhece, já estamos dentro das imediações do parque nacional da Tijuca. Então, tudo isso aqui é a floresta da Tijuca. Nós estamos entrando, então, pela região da zona sul. Os 21K vão dar a volta por uma região bem grande da floresta Vão descer, vão sair na zona norte e voltar para a zona sul Assista o vídeo da prova do ano passado Que eu mostro o 21K também E eu tenho vídeo também aqui no canal Mostrando como chegar ao Cristo correndo Além desse percurso Nós largamos às 4 da tarde da ladeira do Ascurra Ao lado do bondinho, do trenzinho do Pão de Açúcar No Cosme Velho Mas tem várias possibilidades de você subir correndo até o Cristo Lembrando que você não consegue acessar a estátua sem pagar Então você pode ir lá correndo e vai parar no estacionamento Se você quiser subir para tirar uma foto com a estátua Aí paga a entrada Fica a dica aí Hoje está tudo pago para nós Vambora No meio do caminho aí Vamos mostrar várias vezes esse visual Região da zona sul e central Vambora Bora, bora Todo mundo quer tirar sua foto A foto da ensina é mais bonita, gente Para não Muita gente, hein Muita gente no 10 Mas Muita gente no 21 também E esse ano teve o 5 Que acabou de largar Lá do Mirante Onde a gente vai chegar agora E aí o 5 é caminhada Então Para quem não consegue correr os 10 Ou ainda não corre sem parar os 5 É porque é duro É só subida Então vale aí a caminhada Para poder participar do evento Aqui então É a bifurcação O pessoal do 5K Acabei de falar Estão vindo do Mirante, Dona Marta E nós vamos seguir reto Quando você vier De van A passeio aqui Para o Cristo Você faz esse mesmo percurso Que você está fazendo Não em totalidade Mas todo o trecho de asfalto Boa tarde Boa tarde Mais água Valeu Você vai passar por bons trechos Que a gente passou aqui de van E a van vai até lá O Mirante Para tirar sua foto bacana E aí seguir Sabe aquela foto que você vê da galera Com um L ponto Sim, o L ponto é o L no Mirante Bacana, né? Vambora Bora subir Metade da prova Já subimos quase 400 metros Olha a inclinação de agora 10% 5K É Agora a gente pega Um pequeno trecho de refresco Porque não fomos mais No Mirante Estou na Marta Então agora a gente vai ganhar Uma gordura aqui Passando um pouco 200 de visitantes Para depois subir Então bora correr Para recuperar o tempo perdido Aqui está a divisão O 5 vai subir direto Para o Cristo E o 10 vai reto Vamos ganhar uma gordurinha ali E já volta Vai reto Vai reto Vai reto Oi moço Você por aqui Quanto tempo, hein? Bom demais, tudo certo? Vamos lá Um abraço para toda a galera Que está trabalhando na prova Um abraço aos staffs Que ajudam demais A prova acontecer E vão nos ajudando Vambora Centro de visitantes Bora Vambora Daqui a pouco é aqui Vamos lá 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 Olha o retorno aí Boa tarde Boa tarde Nós vamos lá É lá É lá Consegue ver aí? É Com essa mudança do percurso O trechinho final Do ajuste É que é subida Mas Do centro de visitantes Até aqui Dá até para desenvolver melhor Do que se fosse lá No mirante Dona Marta Como foi o ano passado E aí agora Uma descidinha Até O centro de visitantes Mais ou menos Um quilômetro e meio Para poder recuperar Respirar Para a subida final Do Cristo Aqui lá São dois quilômetros E aí Dois quilômetros de escalada Vamos lá Está chegando no retorno Agora é o seguinte Fomos lá Voltamos Fizemos aí uma gordura Para a subida final Aqui ó A partir daqui Não para de subir São mais ou menos aí Dois quilômetros Assim ó E vai fazendo Serpenteando a serra É A galera dos 21k Vai passar por Todo esse trecho Final Que nós passamos Aqui agora E aí Vai passar aqui No escuro Por isso que é importante Os 21k Estar com lanterna Bora Olha o Fotop aí Ó Boa Inclusive ó Cupom quilometragem Vou deixar o link Na descrição do vídeo Nós temos aí Cupom de desconto Para você Comprar suas fotos No Fotop Brasil inteiro Fotop Fotografou Tem cupom de desconto Para vocês Olha a água Bora Ninguém conversa Falta um K Vamos lá E literalmente ó Estamos no meio Da floresta Da Tijuca Pode ver aqui A umidade é muito alta Por isso É como se fosse Uma trilha asfaltada Essa estrada Foi aberta Tem bastante tempo Para poder acessar O monumento Então todo mundo Que quer acessar O monumento Passa por aqui Então por exemplo Se você Compre aquele ticket Que vem de van Você passa por aqui Ah Silvio Eu quero subir correndo Ou de bike Eu tenho um vídeo No canal Que mostra Como passar aqui Mas tem restrição De horário Porque o movimento De van aqui A partir das 10 da manhã É intenso Então com isso Se você quer vir correndo Ou pedalando Tem que passar pelo pórtico ali Até as 10 E aí você consegue vir aqui Correr Pedalar Mas lembrando Que é o que eu falei Lá atrás Você vai chegar Até o estacionamento Do monumento Até lá É de graça Para poder tirar foto Com a estátua De frente Aí paga para entrar Curvas sinais Hein Agora a brincadeira Começa a ficar séria Olha como é que vai ficando Íngreme A subida É É moleza não Aí a mesma dica Que eu dei E dou sempre Quando está fazendo subida É Muitas vezes Fazer isso aqui Rende mais Do que fazer isso aqui O trotezinho curto Você cansa mais Do que você Fazer a caminhada Com a passada larga Você Caminhar com a passada larga Olhando para frente Respirando Você consegue recuperar mais E rende mais Do que no trotezinho Muitas vezes Então Fica a dica aí Será que subimos? Será que subimos? Estamos já Na base final Da subida E ó Pelo barulho Está chegando O campeão Do 21K Quem será Hein Vamos ver de camarote Vai garoto Bora Bora Esse aí Já nem é futuro Mais não Já é presente É time asa Bravo hein Agora meus amigos 250 degraus Para subir Quando você vier Acessar A estátua Então até aqui Você consegue chegar De bike Ou correndo Mas aí você vê O Cristo de costas Você não consegue acessar Aí tem que pagar Para entrar aqui A gente hoje Está tudo pago Bora Vamos lá Agora são 250 degraus Para chegar Mas vale a pena Será que valeu a pena Todo o esforço Olha aí A cidade Aos nossos pés Literalmente Mas não tem 250 degraus Nem a pau aqui Tem 1250 Não é possível Bora chegar Aí sim Aí Aí E para quem não conhece Essa base do Cristo Aqui A preta Está vendo É gigantesca Essa base aqui Até a estátua Realmente começar Para quem não sabe Aqui existe uma capela Uma capelinha Aqui é o santuário Do Cristo Redentor Vamos falar baixo Está vendo só Olha o tamanho Dessa capela É linda Para quem não sabe Você pode casar Aqui no Cristo Você pode fazer Batizado aqui no Cristo Então entra em contato Então entra em contato Com o santuário Cristo Redentor Recentemente Quem casou aqui Foi até pego De surpresa Pelo RJTV Foi o Alok Casou aqui Minha amiga Dani Germano Aliás um abraço Para você Dani Gui Um dos melhores fotógrafos Do Brasil Casaram aqui Não é caro Então pesquisa direitinho É uma super capelinha Pequenininha E você vai ter simplesmente Esse visual Das suas fotos No seu casamento Chato né Já pensou Casar aqui Dá até vontade De casar de novo Olha que bacana A capelinha Fica aberta direto Se você acha Que é difícil Tirar sua foto No dia normal Aqui de visitação Imagina hoje Todo mundo quer a foto Com ele Todo mundo quer a foto Com ele A gente vai pegar o ângulo Mais limpo possível Só dois vivemos Só tem corredor Aqui hoje Todo mundo quer o melhor ângulo Todo mundo quer a foto Exclusiva Mas é difícil Só os corredores Parabéns 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 Todo mundo vivo aí Todo mundo vivo Valeu a pena Valeu muito É a última do ano Não tem mais Para correr ainda Era para ser a última do ano Esse papinho aí É a última Depois tem mais uma última Mais uma última A última subida Talvez Mas acho que nem a última subida Não A gente vai treinar aqui Parabéns Obrigado Parabéns pelo programa Valeu Valeu Agora começa a competição Para as melhores fotos Como fazem as melhores fotos Aqui Ninguém sabe os bustos A fila O ângulo vai ser esse aqui Esse é o ângulo Para fazer esse ângulo Alguém tem que ficar assim Todo mundo aqui na fila Está pagando o quanto O fotopo não pode vencer É uma foto ou a cerveja? Como é que é? É o combo É o combo 6h20 Fiquei ali um pouquinho Fazendo hora Tirando foto Conversando Fui lá na igreja Fiz minhas orações E olha Olha quem está chegando Olha quem está chegando Chuva É um sereninho fino Provavelmente Vai pegar chuva Para chegar aqui Eu já não sou bobo Já peguei aqui A manta térmica Para descer agora E trocar minha roupa Dica gente Sempre que possível Essas provas Principalmente em lugares Assim Inóspitos Leve roupa seca Para trocar Que agora vai começar A festa lá embaixo Vamos descer aqui Agora é molezinha Escada rolante Vamos pegar O trenzinho Do Corcovado Para descer Porque o guarda-volumes Está lá embaixo Lá vai ser a festa E aí para descer Até lá no ponto inicial A gente pega Outro trenzinho Depois Para poder ir embora Tudo isso Está pago Está dentro Da inscrição O acesso Aqui ao Cristo Também Então a prova Continua rolando Tem gente chegando A partir de agora Muita gente do 21k Vai chegando A prova tem limite Tem tempo limite O 10k Tinha limite De 3 horas E o 21k Acho que tem limite De 4 Se não me engano Vamos descer Perrengue chique Da fila Para poder ir embora Todo mundo Todo mundo Vai assar agora Tem alumínio Para todo mundo Aí perguntou Inocente Aqui Pô Correram o 21k Já chegaram Como é que foi Fui quinto geral Quinto geral Primeiro na categoria Vieram do sul Só para correr a prova Está frio lá É perrengue chique Realmente Saímos de lá 12 graus Às 2 da manhã Pegamos o avião Às 6 Chegamos aqui Meio dia Vamos buscar o kit Aí a gente dormiu Viemos correr Amanhã Às 6 da manhã A gente está pegando O voo de volta Vai passar Um raio-x com o troféu? Será? Não sei Não sei A gente volta A gente volta com o sobrepeso Parabéns E bom retorno Para vocês Obrigadão Devidamente de roupa trocada Porque agora está um frio O pessoal está chegando aqui Com a roupa tenta Mas quem não trouxe roupa Vai ficar com essa roupa agora Vai rolar um show agora Igual ano passado Para você que não sabe Aqui é o centro de visitantes das paineiras A gente passou por aqui E meus amigos Agora aqui E aí, tudo bem? Valeu a pena? Valeu Parabéns Parabéns Chegando mais gente Para 21 aí Vai rolar ainda E aqui a galera vai agora Fazer aquela boquinha Está toda quentinha O pessoal vai esconder aqui E como não Podia deixar de ter Recover E esse Recover Esse aqui é especial Esse aqui a gente conhece bem Que é lá da MapGo Nossa casa Tem vaga para fazer massagem E como é que é? Ali eu não vou entrar não Ali eu não vou entrar não Ali eu não vou entrar Já entrei hoje já Não, não, não Olha a vista da banheira Já entrei de manhã já Eu quero ficar aqui Aqui eu quero Aqui eu quero De jeito nenhum Olha a vista da banheira hoje, Silvio O Recover É pré e pós-prova Eu vou ficar só aqui Na banheira eu não entro De jeito Banheira Só os ninjas Quanto paga para entrar aí? Só ninjas Não, não Ninja Olha de graça Só ninjas O visual dessa banheira Está espetacular Olha o visual Olha Para você que não conhece A MapGo Inclusive Já fala para o pessoal Olha Já convida para o pessoal Para marcar Para o desafio da Maratona do Rio Está aberta a agenda? Está totalmente aberta O pessoal me pergunta direto Domingo Domingo a domingo Vai Entra no site da MapGo e bora Eu não vou entrar não Você vai entrar? Eu duvido Eu duvido Você vai entrar Ah, só o que você falou Ah, aí eu quero ouvir Aí A corrida é Se superar Se motivar E você vir aqui Fazer depois de novo Porque ficou no pico entalado Ficou entalado no passado? Ficou, cara Ficou Ano passado Ficou Tive um desempenho Aqueio do que eu esperava Entendeu? Ficou em final exausto Cansado Porra, passando mal da barriga Desci até de ambulância Esse ano foi a redenção Estou inteiro Siguei bem Entendeu? Ficou inteiro Feliz da vida Agora é só comemorar Tá aqui, ó Agora sim, ó Valeu Parabéns Por que que eu não forro Pra poder ganhar a prova? É Porque tem que ficar carregando o troféu Olha aí, ó Todo o Glamour não mostra Como é que tava Como é que tava o troféu, ó lá Tá pequenininho Tá todo enrolado Agora tá aí, ó Até tirei pra gente Pra não aparecer Dá licença Gente Olha que coisa linda Ai, que legal A mulherada brava Foi forte a prova? Não Principalmente os dois Do tipo de cobra Ah, mas isso aí É pra poder Segura na mão de Deus e vai Aí eu comecei Vou ter cloro, né Queria ter cloro Pra ir e ter aquela Desacelerada Pra concluir Mas assim Graças a Deus Consegui Vou levar o prédio Um tom pra casa E, né Alguém de troféu, né Ó Chamar as mulheres Pra correr cada vez mais, ó Corre, gente Corre Vai com o pé Vai com a cabeça Mulherada Bora correr, ó Partiu Partiu Parabéns Fim de papo, meus amigos Olha ela aqui Bonita a medalha Bonita essa medalha, hein E como que faz Pra gente descer do Cristo Já que a gente sobe correndo De trenzinho Do Corcovado Ahá Mais uma vez, então Eu participei Da Uphill Corcovado Ano passado Os 22k Esse ano Os 10k Então Se você quiser correr a prova Ano que vem Tem os dois percursos Aqui no canal Certo? Gostou do vídeo? Dê seu like Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo Que quer fazer a prova Um monte de gente Falou comigo Que pegou as dicas Dos vídeos Muito obrigado Pela confiança Ainda bem que deu certo É A gente fica com medo Mas Que bom Que ajudou muita gente E é pra isso Que o canal existe Pra ajudar a vocês Dá aquela moral pra gente Se inscreve No nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Como esse Vídeo pré-prova Vídeo pós-prova Informação Tudo que você precisa saber Acompanhe nas minhas sociais No Facebook Instagram Strava Telegram TikTok Tudo é programa Uma quilometragem Sempre com o K Usa nossa hashtag Programa Uma quilometragem Tudo junto Correu a prova Postou uma foto Bota nossa hashtag Pra gente dar aquele joinha Bacana É aquela incentivada Nos seus treinos E provas E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau